Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo trazemos um gameplay aí pra vocês do World Truck Driving Simulator Que é um jogo aí para o Android Então eu peguei meu caminhão aqui, quer dizer meu caminhão E a gente vai fazer um teste de drive aí rápido pra vocês verem como é o jogo Então aqui a gente tem a aceleração, a gente tem que deslizar aqui pra poder acelerar Deixa eu ver aqui, tal Acho que primeiro a gente tem que, algumas coisas que a gente tem que fazer Eu acho que isso daqui é o Freio de mão, aqui eu dou partida no motor Tá, deixa eu ver agora se a gente consegue acelerar Agora imagina que aqui eu tenho que colocar pelo menos na primeira marcha Tem que ser manual aqui o negócio, será que é isso? Então aqui através da câmera a gente vira o veículo Muita hora nessa calma A pena que a gente não tem um retrovisor pra ver se vem vindo Da preferência Da preferência já vai lá na contramão Muita hora no motor Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. Estradas do Rio Grande do Sul. Urra, velho! É, está comendo um pouquinho de faixa aqui, mas faz parte. É, está comendo um pouquinho de faixa aqui. É, está comendo um pouquinho de faixa aqui. Vamos lá. Um pouquinho de faixa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Muito louco essas estradas aqui, mano. Vamos lá. 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 A gente tem que segurar meu freio que aqui é uma descida Está pegando a mãe do negócio Soltando um pouquinho A gente tem que segurar meu freio que é uma descida A gente tem que segurar meu freio que é uma descida A gente já deu mais ou menos para ter uma noção de como é o jogo Quase que eu virei Fui falar aqui com vocês e acabei subindo o barranco A gente tem que segurar meu freio que é uma descida A gente tem que segurar meu freio que é uma descida mas beleza então pessoal vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo então falou